Olha só, eu estou fazendo experiências com vídeo, experiências com sombras, luzes, experiência com tudo, né? Na verdade, eu gostaria que esse corpo aqui aprendesse mais coisas do que a gente consegue, né? Isso para mim seria fundamental, seria muito importante, né? Por isso talvez eu esteja falando tão perto da lente, obviamente pensando e acreditando que eu talvez possa acrescentar alguma coisa que seja importante. Essa coisa que eu estou falando significa que quanto mais próximo você está de algo, talvez você entenda melhor do que se você estiver distante. Eu não sei, na verdade, se isso que eu estou dizendo, isso que eu estou fazendo, leva as pessoas a entenderem melhor as coisas. Talvez leve, né? Talvez leve, pelo menos algumas pessoas, né? E isso seria importante para mim, porque eu sei que tanto você estar mais próximo quanto você estar mais distante tem um conteúdo de conhecimento que ninguém percebe, né? Se você está muito próximo, talvez você consiga levar para a pessoa mais coisas do que quando você está distante, né? Mas, obviamente que isso aí não pode ser verdade para todo mundo, né? E eu penso que eu tenho que fazer as coisas de forma coerente, de forma certa, para que todos possam aproveitar ao máximo o melhor conhecimento, né? A sabedoria, a sabedoria, o fato de a gente estar num mundo em que nós temos que crescer e ser melhores, né? Nós não estamos aqui a passeio, né? Não estamos aqui para nos divertir. Aliás, eu vejo isso a todo instante, né? A gente olha a TV, ou mesmo o YouTube, né? E você vê as pessoas fazendo coisas que não têm nada a ver com a evolução, tem a ver muito mais com a destruição. O ser humano é assim. Ao invés de crescer, evoluir, ser melhor, ser mais amplo, nós ficamos naquela miséria de fazer as coisas pequenas, né? Curtas, muito curtas. Isso não nos leva a lugar nenhum, né? Nos leva apenas à bobagem de ter passado por essa vida sem evoluir, sem ser melhor. Isso é difícil, muito difícil. Eu acho que nós temos que viver para crescer, para entender muito mais tudo aquilo que está à nossa volta do que nós entendemos. Sei que isso não é fácil e, principalmente, o que eu falei de sermos melhores, entender melhor a vida, é uma coisa que ninguém nem pensa, né? É isso.